Você sabia que misturando creme Nivea com hipoglóis você vai ter um santo remédio para o seu rosto? Pois é, muitas pessoas amam usar o creme Nivea porque ele é um ótimo hidratante facial, principalmente para quem tem a pele muito seca. Não é à toa que ela tem muitos benefícios que realmente levam cuidados especiais para qualquer parte do nosso corpo, principalmente para as partes mais ressecadas, como pés, joelhos e cotovelos. Ou seja, ele é um super hidratante com textura densa que serve para regiões que realmente necessitam de uma atenção extra. E por esse motivo eu venho aqui fazer para vocês hoje esse vídeo. E o hipoglóis antes era utilizado somente para assadura de bebê, mas hoje ela ganhou várias outras funções. Tudo isso porque faz bem para a pele do bebê, faz bem para a pele do neném, imagina o que não pode fazer com a nossa pele, né? Além disso, o hipoglóis também tem uma formulação especial que tem retinol, que é a vitamina A, tem também a vitamina B, óxido de zinco, além de óleos de fígado de bacalhau, tem água purificada e vários outros benefícios. A gente vai precisar aqui somente juntar um pouquinho, você pode fazer isso aqui mesmo na palma da sua mão, com as suas mãos limpas, são inúmeros benefícios que você vai ter na sua pele, tá gente? Pode ser qualquer hipoglóis, pode ser aquele de amêndoa também, que todos eles garantem as mesmas ações. Imagine um produto que pode clarear sua pele, dando uniformidade e ao mesmo tempo ajudando na regeneração e combatendo rugas. Pois é, gente, o hipoglóis no rosto ajuda a minimizar ou prevenir manchas, acne, envelhecimento precoce da pele, combate olheiras e ainda assim hidrata a nossa pele. Eu já estou usando há mais de duas semanas e no final vou te mostrar o resultado incrível que eu tô tendo no meu rosto. Clareou, tirou muitas manchas de espinha e você vai ter aí um produto, uma misturinha perfeita pra você se ver livre de cravos e espinhas, sem manchas, sem olheiras e também uma pele bem lisinha. Além de clarear gradativamente também, como eu falei pra vocês. A mistura deve ser feita, gente, em partes iguais. Como eu falei pra você, pode ser feito na própria mão. Você passa sempre antes de dormir, tá bom? E quando você acordar, você lava o seu rosto pra eliminar todo o excesso. Eu sempre faço isso aqui à noite. Estou fazendo já há duas semanas. E depois, no dia seguinte, passa um protetor solar ou aquele creme facial, aquele protetor que você já tem o hábito de usar aí no seu dia a dia, tá? Esfrega bem. É muito importante você passar em todas as partes do seu rosto. E depois, no dia seguinte, você vai fazer todo o procedimento certinho. E como eu falei pra vocês, eu vou mostrar o resultado de como ficou a minha pele. Olha só. Observe que saiu muitas manchas de espinha que eu tinha. aquelas manchas que estavam estouradas, de espinha que tinha estourado. Gente, é um remédio nota 10. Eu super aprovei mesmo. Eu espero que você também tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe pra que mais pessoas também vejam essa dica maravilhosa. E não se esqueça que estamos lá no Instagram. É só você procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.